Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. E é claro que a senhora, os senhores já sabem que esse aqui é um programa de utilidade pública que a nossa TVE leva ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira nós estamos aqui. Hoje, seis horas da tarde, a gente está entrando no ar para dizer a vocês sobre todos os problemas que, aliás, resolver todas as dúvidas que vocês tenham sobre qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui no programa. Direito previdenciário, direito de família, direito imobiliário, direito comercial, direito do trabalho, direito do consumidor. E vocês podem mandar as perguntas para esses endereços que estão aí na tela. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba tve.com.br ou então para o nosso WhatsApp, que é 985-946-773, prefixo 51. Para quem mora no interior do estado, prefixo 51. O número é 985-946-773. Agora, você pode assistir esse programa ao vivo também no Facebook. E você pode entrar nesse endereço que está também aí na tela. facebook.com.br TVE Público RS. Clica lá no ao vivo e você já assiste o programa onde você estiver. No seu telefone, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador, onde você quiser. Se você tiver qualquer dúvida ainda que ficou no programa de hoje, você... De hoje não, porque hoje é sexta-feira. Então você vai assistir a reprise na segunda-feira, às 7h15 da manhã. Tá bem, então? Estamos combinados, todos acertados. Esse aqui é um programa feito por vocês. E é para vocês também que nós vamos hoje falar de direito previdenciário. Direito previdenciário é uma coisa extremamente importante porque trata das nossas aposentadorias. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui, mais uma vez... Aqui não. Eu aqui. Ele lá na casa dele. Doutor Dirceu Roque Vendramini. Boa noite, doutor Dirceu. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite a todos e a todas. É sempre um prazer estar aqui contigo. Que bom. Estamos já no fim de semana. Hoje é sexta-feira. Estivemos um pouco de chuva durante esse mês. Mas as coisas vão se resolvendo aos poucos. Aos pouquinhos vão se acomodando, não é, doutor Dirceu? Porque, inclusive, a pandemia também já parece que já começa a dar áreas de que pode terminar de um momento para o outro. O senhor acredita nisso? Acredito, sim, porque parece que a curva já começa a dar sinais de baixar, né? Primeiro estava aquele pico. E agora eu acho que nós já não estamos mais no pico. Já estamos numa curva que desce e espero que desça mais ainda, né? Para a gente também começar a viver um pouco mais tranquilos, né? É, um pouco mais em... Viver um pouco mais em sociedade. Que a gente possa, pelo menos, eu ando com uma saudade muito grande. E dar um abraço no senhor, doutor Dirceu. Dar um abraço em todos os meus companheiros aqui do programa. Tomar um bom vinho, comer uma carne assada. Quem sabe, logo a gente vai poder fazer isso. Tomara que a gente possa antes do fim do ano. Não é? Eu também espero muito isso. A gente meio confinado. E faz falta isso, né? Nós somos um... O homem é um animal social. E a vida em sociedade faz muita falta para todos, né? É, eu vi... Inclusive, eu fiquei muito curioso, porque eu vi uma foto que o senhor postou no Facebook, com um livro que o senhor está lendo, e ao lado um litro de uísque. Mas de um uísque daqueles... Bom, eu nem vou falar mais aqui, porque eu já chego a ficar com água na boca, né? De tanta vontade. Que coisa boa, doutor Dirceu. Parabéns pelo livro. E pelo uísque também. Ah, o livro é muito bom, né? O livro... É bom. O livro é um best-seller. O Mário Vargas Llosa. Muito bom. Espetacular aquele livro. Que coisa boa. Doutor Dirceu, tenho várias perguntas aqui para lhe fazer, e eu vou começar com a primeira que vem lá da cidade de Gravataí. Quem nos pergunta é o Leomar, e a pergunta dele é bem objetiva. Eu gostaria de saber o que significa baixado a gravo de instrumento. Estou esperando os atrasados da minha aposentadoria. Essa é a pergunta do Leomar de Gravataí. Leomar, eu quero pedir tua licença, antes de responder teu questionamento, para dizer que o INSS está previsto, pelo menos, que agora, na próxima segunda-feira, dia 14, reabre algumas agências. E aí poderá ser agendados alguns serviços, não são todos, mas, por exemplo, perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional poderá ser feito presencialmente naquelas agências que vão reabrir. Não são todas. Então, procure quem precisar de algum desses serviços, procure saber qual agência, quais agências estarão abertas a partir do dia 14, que eu espero que não adie novamente, né, mas eu acho que dia 14 realmente vai reabrir algumas delas e procure se informar pelo 135 quais estarão abertos, se precisar de algum desses serviços que eu destaquei. Mas, Leomar, respondendo a tua pergunta, baixado agravo de instrumento, o que significa isso? significa que o processo principal foi baixado provisoriamente enquanto está julgado, vai ser julgada uma questão que o autor ou o INSS intentou um agravo de instrumento. O que é um agravo de instrumento? O agravo de instrumento é um recurso judicial que ataca uma decisão no processo, não é a sentença, é uma decisão intermediária dentro do processo. Como o teu processo já está em fase de liquidação, já está em fase de cumprimento de sentença, tu está aguardando os atrasados, talvez até seja uma questão, uma decisão do juiz em relação aos índices de correção ou ao índice de juros. Então, isso aí vai ser julgado para uma instância superior e depois que julgado, retorna para o juiz de primeira instância e daí o processo segue seu curso normal. Então, não é o processo que baixou, ele só foi baixado provisoriamente enquanto esse agravo de instrumento é julgado na instância superior, depois retorna e o processo segue seu rumo normal. A próxima pergunta vem da cidade de Sapucaia do Sul, é bem ali pertinho de Gravataí, por ali. O senhor Rodrigo é quem pergunta. Tenho 44 anos, completo 35 anos de contribuição aos 51 anos, com 25 anos de adicional de insalubridade e periculosidade. Pergunto quanto tempo mais tenho que trabalhar para poder solicitar a aposentadoria? Rodrigo, a tua situação é bem interessante. É que tu está no presente, tu projeta para o futuro e eu tenho que retornar para o presente para te responder. Então, assim, tu começou a trabalhar, pelo que tu está propondo aí, aos 16 anos. Então, hoje tu tens 28 anos totais de tempo de contribuição, sendo que desses 28, 18 são de tempo especial, como tu está dizendo aí, com insalubridade e periculosidade. Bem, fazendo as conversões, você teria cerca de 34 anos na data da publicação da emenda constitucional 103, que é de 13 de 11 de 2019. Quer dizer, pegando esses 18 anos de tempo especial que tu tem, transformando-os em comum, somando com os demais anos, daria 34 anos em 13 de 11 de 2019. Mais ou menos isso. Bom, aí, nesse caso, tu cairia, tu seria beneficiado por uma das regras de transição, que é aquela que diz o seguinte, a mulher que tem 28 anos de tempo de serviço, tempo de contribuição, e o homem que tem mais de 33 anos de tempo de contribuição, para obter a aposentadoria, teria que acrescentar apenas mais 50% do tempo que faltava para completar, 30 anos a mulher, 35 anos o homem. Então, no teu caso, faltaria um ano só naquela época. Então, tu teria, nas minhas contas, assim, mais ou menos por cima, até mais ou menos meados do ano que vem, tu já poderia pedir tua aposentadoria caindo nessa regra de transição. Só que essa regra de transição, ela incide o fator previdenciário. E aí, esse fator previdenciário vai te prejudicar em cerca de 50% da média do salário de contribuição, porque tu tem 44 anos, o ano que vem tu vai ter 45, 46, 45 e alguma coisa, né? Então, realmente, o bom seria tu procurar um advogado especialista na área previdenciária e fazer um planejamento para ver qual que é o melhor momento de tu pedir a aposentadoria. Porque, inclusive, para diminuir esse fator previdenciário e para obter o melhor benefício possível. Ah, Rodrigo. E o Rodrigo, para ele, deve ser fácil, porque ele mora numa cidade aqui da Grande Porto Alegre, ele tranquilamente, é uma pessoa jovem, 44 anos, pode tranquilamente procurar um advogado e escolher o melhor caminho que for possível para que ele tenha uma boa aposentadoria, não é, doutor? É verdade. O ideal seria fazer esse planejamento previdenciário para ele. Porque, se não, se ele não cair nessa regra de transição, aí ele pode cair na regra geral, que aí são 25 anos de tempo especial e 60 anos de idade, no mínimo. Então, veja que de 44, 45, ele vai ter o ano que vem, até 60, são mais 15 anos. Então, realmente ficaria... Só que daí, é claro, ele ia ganhar muito mais de aposentadoria. Mas, se ele topar uma aposentadoria um pouco menor agora, daqui, tipo, 7, 8 meses, ele tem que fazer as contas, né? E a pessoa que vai fazer esse planejamento para ele, esse advogado especialista, vai poder aconselhá-lo nesse sentido, orientá-lo para ver qual é o melhor benefício para ele e em que época que ele deveria pedir esse benefício. A próxima pergunta vem de novo da cidade de Gravataí, e quem pergunta é a dona Delmara. Trabalho desde 1986 com carteira assinada, mas existem algumas lacunas quando fiquei desempregada. No total, devo ter uns 22 ou 23 anos de contribuição ao INSS. Tenho 50 anos de idade e gostaria de saber se existe alguma regra de transição, no meu caso, para me aposentar e como seria. Também gostaria de saber se, como balconista de farmácia, tenho direito à insalubridade, uma vez que atendo pessoas doentes. Bem, Delmara, se tu é balconista de farmácia, daquelas apenas que pega a caixinha de remédio e entrega para a pessoa que está lá comprando, não, aí não tem direito à insalubridade. Deixa eu fazer uma diferença antes sobre a insalubridade trabalhista e o tempo especial. Porque nem sempre a insalubridade trabalhista, ela enseja o tempo especial. Porque o tempo especial tem que ter os requisitos, tem que ter habitualidade, tem que ter permanência, tem que ser uma insalubridade inerente à função. E essa função de balconista, geralmente, não caracterizaria tempo especial. Pode até ser que a farmácia te pagasse a insalubridade, a insalubridade trabalhista. Porém, não ia resultar num tempo especial. Então, no teu caso, no teu caso, Delmara, muito provável, a não ser também, só mais um adendo, que a balconista também aplique injeção. Porque tem algumas farmácias que tem isso, né? A pessoa aplica injeção também. E não poderia ser assim, uma injeção por dia. Teria que ser uma coisa que fosse mais ou menos de praxe. Então, lá aplicava, sei lá, em 7, 8 pessoas por dia, injeção. Aí pode ser que dê tempo especial também. Mas, como ela tem só 50 anos, 22 anos, ela vai entrar na regra geral para se aposentar. Ela vai se aposentar quando completar 62 anos de idade. O que ela vai ganhar de aposentadoria? Ela vai ganhar 60% da média de todo o período de tempo de contribuição e mais 2% para cada ano que ultrapassa 15 anos de tempo de contribuição. Então, Delmara, em resumo, seria isso. Tu vai ter que esperar até os 62 anos e lá vai te aposentar com 60% da média do tempo de contribuição, do salário de contribuição atualizado monetariamente. Faz a média, acrescenta 2% para cada ano que ultrapassa 15 anos. Doutor Dirceu Vedramina, nós vamos fazer um rápido intervalo. Mas, quando eu falo rápido, eu falo porque é realmente bem ligeirinho. A gente vai e volta. Até agora. Esse programa é o Consumidor em Pauta. Nós estamos tratando hoje de direito previdenciário. Hoje é sexta-feira, é dia da gente conversar sobre as nossas aposentadorias. Eu estou conversando aqui com o doutor Dirceu Vedramini, que está respondendo as perguntas que vocês nos mandaram pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Doutor Dirceu, a próxima pergunta é aqui de Porto Alegre mesmo. Quem nos faz é o Jairo. O Jairo tem 61 anos de idade e mais ou menos 30 anos de contribuição. Trabalhei em imposto de gasolina por 8 anos na carteira e mais 10 anos como sócio. Posso contar como tempo de periculosidade? É aconselhado e solicitar aposentadoria direto no INSS ou contratar um advogado? Posso pedir a aposentadoria agora? Bem, Jairo, aqui tem o seguinte. Se esses 8 anos que você trabalhou como empregado em imposto de gasolina, se o teu trabalho fosse, por exemplo, abastecer tanque de combustível, ou de gasolina, ou de álcool, ou de diesel, bem, esses 8 anos certamente poderão contar como tempo especial. Os outros 10 anos que tu foste sócio de um posto de gasolina, provavelmente, aí depende do que tu fazia lá. Se tu fazia também esse serviço de abastecer, porque tem posto que o sócio faz isso também, né? Então, se tu tiver contato também nesses 10 anos como sócio com esse trabalho insalubre, né? Que tu fica aspirando gasolina, que tu fica abastecendo os carros, bom, aí provavelmente tu já teria tempo de contribuição suficiente para se aposentar até 13 de 11 de 2019, na data da emenda constitucional que fez a reforma da Previdência. Tu pergunta se pode pedir aposentadoria. Bem, talvez. Teria que fazer a conta direitinho, né? Fazer um planejamento previdenciário também, para ver se dá para tu pedir com data retroativa, se tu tinha direito adquirido lá em 13 de 11 de 2019, ou se não, para ver quando é que tu vai te aposentar. O ideal seria fazer um planejamento previdenciário para ver o melhor momento de tu pedir aposentadoria e a melhor aposentadoria possível que tu possa obter. Então, eu te aconselho, te oriento, procurar um advogado da tua confiança, que entenda de direito previdenciário, para colocar isso em números reais. Pegar a tua data de nascimento direitinho, os tempos exatos. E aí tu pergunta também se pode pedir direto. Pode, pode pedir direto. Não há problema nenhum. Só que, como tu tem essas particularidades todas, eu acho que o ideal para ti seria melhor consultar um advogado especialista em direito previdenciário para ver qual que é o melhor benefício que tu pode obter. A próxima pergunta é do senhor Valdemar, que mora na cidade de Esteio. Ele tem 42 anos de idade e há 22 anos ele trabalha praticamente o dia inteiro numa câmera fria. Pergunto se posso pedir aposentadoria por tempo de contribuição especial. Pode, doutor, dizer ou não? Olha, e que pese o tempo elaborado no frio não estar mais listado nos decretos, né? Só que, assim, a jurisprudência tem entendido que, dependendo da situação, pode ser considerado também especial esse período. Só que agora, depois da emenda constitucional 110, ele vai ter que cumprir a idade. Ele vai ter que ter 25 anos em condições insalubres, e o frio pode ser uma delas, né? Mas ele vai ter que ter 25 anos de tempo especial e também 60 anos de idade. Então, ele tem que esperar mais três anos, no mínimo, para poder se aposentar, doutor, é isso? Não, provavelmente muito mais até. Porque ele só tinha 22 anos e 42 anos de idade. Ele vai ter que esperar até completar 60 anos de idade. Infelizmente. Bom. Isso é... Ah, é, eu estava lendo a pergunta de baixo. Por isso que eu estava me passando aqui. Eu estava colocando uma idade de um na vida do outro. Poxa vida, né? Que coisa, fiz, confundi alhos com bugalhos. Doutor Dirceu, agora sim, a pergunta é do Marino, aqui de Porto Alegre. Ele está com 57 anos de idade e contribuo para o INSS faz 25 anos. Em setembro do ano passado, coloquei quatro pontes de safena e uma mamária. Pergunto se é possível pedir aposentadoria por invalidez, já que não consigo mais trabalhar. Bem, Marino, olha só. Se tu está incapaz para o trabalho, como tu está dizendo, parece que está mesmo, né? E tu ainda tem a qualidade de segurado, porque a carência tu tem, é certo que tem. Mas, tendo esses três elementos, carência, a incapacidade e a qualidade de segurado, na tua questão aqui, parece que tu teria sim a qualidade de segurado. Porque se tu trabalhou até setembro, quando fez tua cirurgia, setembro do ano passado, até hoje, nós estamos em setembro novamente, tu teria a qualidade de segurado. Na pior das hipóteses, teria mesmo assim. Agora, se tu teve também dez anos de tempo de qualidade de segurado ininterruptos, o teu período de graça, em vez de ser de 13 meses e 15 dias, seria de 25 meses e 15 dias. Então, acho que tu tem a qualidade de segurado. Agora, tu pode pedir, pode pedir no 135, tu pode pedir tanto o benefício por incapacidade provisória, como o benefício por incapacidade permanente. Então, não há problema nenhum pedir. Agora, claro, como agora reabrem as perícias, tu vai ser periciado pelo médico do INSS, pelo período de INSS, e se constatada realmente a incapacidade, eles vão te dar ou a incapacidade provisória ou a incapacidade permanente, que são os nomes atuais. Antes era auxílio-doença ou aposentadoria por invalidência. Mas é a mesma coisa. A dona Fátima, ela mora na cidade de Guaíba. Tenho vários problemas de saúde que me obrigam a tomar vários tipos de medicação. Inclusive, para depressão. Tenho problemas nos joelhos e no quadril. Sou contribuinte do INSS há mais de 15 anos. E gostaria de saber se tenho direito a algum tipo de benefício, já que não consigo mais trabalhar e não tenho qualquer tipo de renda. Olha, se o segurado tiver, ficar incapaz para o trabalho, ele pode requerer o benefício por incapacidade, temporária ou permanente, ou se é doença ou aposentadoria por invalidez. Hoje, em virtude do, ainda, eu não sei se já, se realmente vão abrir as agências, segunda-feira que vem, né? Se abrirem, tu pode ligar no 135 e tentar marcar a perícia para um lugar onde a agência esteja reabrindo. E, dependendo do resultado da perícia, poderás obter o teu benefício. Tu pode fazer também pelo site do meu INSS ou, então, até pelo 135. Acho que o INSS, assim que reabrir, eles vão suspender aquela sistemática de que dava um adiantamento de um salário mínimo e, depois, fazer a perícia, porque isso também não está bem esclarecido ainda. Mas eu acho que eles vão marcar a perícia e vão verificar se está incapaz realmente, tem qualidade de segurado, tem carência, está incapaz, que eles vão dar o benefício no valor correto já. Antes, até hoje, ainda era um adiantamento do valor do salário mínimo. Mas, a partir de segunda, acredito que, com a reabertura das agências, a coisa vai funcionar como funcionava antigamente, né? Que antes da pandemia. Eu acho que agora as coisas vão começar a melhorar também para o segurado nesse sentido e nesse aspecto. Olha, doutor, eu tinha mais perguntas ainda para fazer para o senhor, mas, infelizmente, o nosso tempo está se esgotando e eu já não vou ter mais as condições de lhe fazer as perguntas, porque, realmente, elas são bem consistentes. Mas eu gostaria muito de agradecer ao senhor a sua presença aqui e lhe desejar um bom final de semana, principalmente, termino de ler aquele livro do Vargas Lhosa. Mas não precisa tomar muito o uísque também, né, doutor? Um pouquinho, só que é para aceitar bem o livro. O que é que o senhor acha? Isso é só lá de vez em quando, né, mestre? Só de vez em quando? É, só de vez em quando. Uma vez por semana, no máximo. No máximo, no máximo. Tem semana que nem, né? Espero que todo mundo fique bem, todo mundo se cuide, né? Use máscara, use álcool gel e todo mundo atravesse essa pandemia sem ficar doente, né? Que tudo volte ao normal em breve. Muito obrigado, doutor Dirceu. Lembrando a todos vocês que eu estaria de volta aqui segunda-feira, às 18 horas, para tratar de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite. Um bom final de semana. E até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri